Alisson veio só dar um rolê, já vai tomar uma cotonetada no nariz. E aí, parça? Cotonetadinha no nariz? Meu pior exame. O Zezelito chegou. Estão chegando aí, as médicas, as enfermeiras. Ah, bora. Nossa, eu fiz uma vez só esses aí. Uma vez? É horrível. Os outros do Desimpedida é a saliva. Mano, eu fiz sexta-feira uma, ela colocou até na língua. Esse aqui é uma da vez. Eu acordei melhor pra esse lado hoje. Abre a boca da boca, licença. Um, dois, três, finalizando. Que bagulho horrível, mano. Puta. O efeito bem depois, né? Nossa, você zoado mesmo. Parece quando eu cheirava pimenta. Insano. E o bolinho? É o olhinho? É o mesmo efeito, cara. Você dá o mesmo, né? João Paulo. João MMB. Jesus. Que bagulho ruim. O seu passou? Não sei. Passou, já foi, já foi. Mas tá suado? Ainda não, vai ver. Achei, me desconto. Não imagina se tá com Covid. Não vai ver, não vai ver. Vai embora. Pra lá. Sério? Eu mudei o carimbão. Não, sei que ali não vai ser. Mano, o bagulho vai ser louco. No time só tem os veteranos de guerra. Ainda vai jogar contra um time de jovens adolescentes. Criados nas quadras. Mano, olha o Whindersson chegando. Não tem uma luz? Se liga. Ele chega na luz, cara. Não tem uma áurea? Tem uma áurea. Sabe o que você se chama? Money. Eu falava, acho que era Jesus, tá ligado? Mano, mas Jesus, mano. O cara meteu essa. E aí, qual que é o seu vestiário? Cadê? Everplate, mano. Acho que... Ah, não. Vestiário Barcelona, hein? É de São Paulo, aqui. Nossa, eu tenho que escolher a chuteira, mano. É mesmo, não? Eu tô vendo a Milena vindo daqui, cara. Eu tô no time da Milena, mano. E aí, nós a reconciliar, mano. Perdido. O João perdido na Copa. Você liga. 4, 3, 4, 2. Nossa, moleque. Que assustezinho. Nossa, você deu odorante, parça. Eu não passei. Hoje, os máscaras do seu vestiário. Aí, galera. Muito feliz do João ter me dado esses presentes já. Gostei bastante. Ué? Ué? Vou sair sem passar. Eu quase parei pra comprar um. Caraca, veio um kit saúde, mano. Não tem que deixar de filmar, não. Super fácil. Aí, ó. Fê, vem até rímel no bagulho esse ano. Não, não. Eu tô mentindo. Rímel, cabelo e barba. Cabelo que eu já era, né? Pô, bolsinha. Valeu a pena. Esse aqui, ó. Meiozinho. É isso mesmo. É isso aqui. É isso. Ó, lavou. Camiseta estre... É assim, né? Tem duas camisetas, parceiro? É isso aí, mano? É isso aí. A outra é... Toto aquecer, mano. Você quer toto aquecer. Comer a maçã, aquecer. Tem que tacar essa mexida aqui, mano. A agulha é profissional, mano. Fé no cabelinho, já tirou o final do fenômeno, meu parceiro. Fé. Caramba, como é que é suave isso? Não. Não. Suave não, faz. Pergou? Vindo. Dois vezes, cara. Não, 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 não. Nossa, o time vai jogar pelo roleplay hoje. Olha, é que hoje é só... Não, não, não. Contusão e soco na cara. Olha o bagulho. Ficou bonita a camisa, hein? Caraca, hein? A única coisa que vale a pena levar esse tipo é a camisa, tá ligado? Louco, né? A camisa... Ah, isso é diferente. Porrada. Dando porrada, mano. Nossa, eles vão poder... Esprende e pimenta. Faldade de quando eu era parceiro, né? Deixa eu ver se ficou legal. Fidia P. Tinha que ser, cara. É uma P adaptada. Inclusão, mano. Já vem com um shortinho de assadura, gorda, eu tô acostumando, né, mano? Quando você engorda 20 quilos a mais, você já tá ligado que o shortinho vai ter isso. Esse time já valeu a pena só. É, mano. Prazer, hein? Prazer. Beleza? Prazer. E aí, mano do pai? Beleza? Prazer. Olha lá, chegou a chuteira. Fato grande. Pô, já tá uma cena mais. É? Deixa eu ver essa 40 aí. Tá aqui, 41. Quanto a gente, quanto a nós, velho? Ah, confiante. Confiante. Pô, ele atrapalhou o atleta, hein? Olha. O calço 40, mano. Já tá usada. Atenção, 64, Rífer. O Rífer vai trazer, pretendendo o povo. O Rífer vai trazer, pretendendo o povo. Agora! Os caras tiraram o Juca Nari e mostram as duas vezes no time, né? Pode falar. Sim? Foi pro Juca, fez o outro, tava no Flamengo. Como é que o Juca tava nesse Flamengo? Os caras do mar. Por que não? Tá louco? Ah, você é balonista, comigo? Não, só o Rífer é americano. Aham. Olha isso. Errou o lugar. Errou. E aí, rapaziada. E aí, como é que tá? É, como é que é? A gente tá se alimentando hoje, né? Pode tá carrinho, tá rindo. Porra, eu acho que o calcei errado a vida inteira. Por isso que eu tenho o pé torto. Você é novo, o que faz? Foi. O melhor? Não, não, não. Olha isso. Eu tô feliz, ó. Você tá feliz, porra. É isso aí. Isso aqui é o vestiário campeão, porra. É isso aí. Olha aqui, ó. Tá bom. É isso aí, ó. É isso aí. Todo mundo deve ser contratado. É. Ninguém reconheceu o campo. Vamos hoje, manda. Não, mas não. É um milagre, ó. Todo mundo vai estar bem. Gostou? Vamos. Vamos fazer isso. Pouca pra ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí eu, o que eu falo, Oscar? Vocês estavam vendo que você é jogador. Vocês só não precisam ter em mente. Caralho. Vocês entenderam isso, cara. É isso aí, 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 cara. Aí ele fala assim, não, beleza. Então, esse ano vai você no gol, frente ou planeta, para lá, ligado. Eu falei, tá bom. Eu vou meter ele em gol, filho. Bora, bora. Foi jogo agora. Eu vou meter ele em gol, filho. Não, não. Vamos fazer, cara. Vamos fazer o mundo junto? E aí, pai dele, meu? E aí, pai dele, meu? Que boa! Bora, tio! Fazer um passinho, mano? Que sim, né? Bora! Hoje é a Milena ali, o reencontro. Vamos pro reencontro com a Milena. Tem que pôr a máscara. Oi, Milena. Saudades. Oi, João. Tinha que parar, tinha que parar. Tinha que me deu movimento. Vai, mano. Não acredito que eu fiz. Ela me deu um sábio aí. Saudades. Saudades, Milena. Só tem negro do São Paulo no bagulho, mano. Tô louco só no time. O Whindersson. Aqui não tem ninguém do time. Ah, nosso time tá do outro lado. Eu tô treinando com o time errado. Galera, tudo no bagulho. Djonga. Já interagi com o Djonga. Aí, rapaziada do time em peso, entrosado. Entrosadíssimo. Menino novo, vai sobrar tudo pra ele. Viu? Correr? Correr é com você, meu parceiro. Terceira idade. Fenômeno. É um fenômeno. Vamos, moleque. Aqui, ó. Camisa 9, que hoje é 33. Aí, galera, vai começar aqui, ó. A gente tá aquecendo. Whindersson Nunes. Meu Deus! Travou a bola, meu irmão. Travou a bola. Aí, time adversário todo ali, estruturado. Time formado. Tem dois reservas só. Vou jogar contra o Djonga. Vou fazer falta, hein. Tem uma galera boa ali. Só molecada boa. Tamo lascado. Lascado, meu parceiro. Perder e ganhar. Você quer que a gente ganhe isso? Eu quero que vocês ganhem. Caralho, vai chegar em quem essa imagem? Brasil, cara. Porque aí eu não posso falar pro meu time que eu quero que ele perca se chegar essa imagem na galera do meu time, entendeu? E outra coisa também. A galera vai lá no aeroporto onde você estiver e vai cobrar de você. Exatamente. Vai ter cobrança. Vai, sim. Vai na porta do seu apartamento em Copacabana. Exatamente. Niterói. Vai encurralar você e vai cobrar você. Se fosse você, eu não falava isso. Vida de jogador, você tá achando que é o quê? Chuteirinha nova e tal? Amigo protégio, viu? Amigo protégio. Eu vou fazer isso pra você. Porque eu não quero que ninguém vá cobrar você na saída da Festa Lerestina. Então, beleza. Vamos ganhar. Isso. Cada time ganha do seu lado. Cada time ganha do seu lado. Ele ganha do seu lado. Houve uma conversa lá no vestiário dele. Houve um ano meu e cada qual vai resolver aquilo que foi conversado. E ninguém tem nada a ver com isso. Vocês aqui julgam demais ainda, né? E o importante não é fazer gol. É só ganhar. Beleza. Beleza. Tá aí. Tá dado o recado. Valeu. Estratégia. Estratégia. Fechado, fechado. Isso aí. Ai, 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 todo mundo. Ai, 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 ai. Tá tranquilo. Ai, 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 ai. Tá tranquilo. Ai, 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 ai. Os caras querem simular pauta e todo mundo cair no campo. Ai, 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 ai. É estratégia do time. Vamos não. Eu vou fazer a primeira. A primeira eu já vou dar um... Ai, 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 todo mundo. E todo mundo já cai. O importante é o terceiro e meia. Se os caras meter gol, vai ser forte de fair play. Ai, galera. Aquecimento começou. Já vai rolar aí o jogo. Daqui a pouco a gente volta. Vou deixar a câmera ali com... Com o Alisson. Que a gente faça uma tempo para a partida. Bate no gol, caralho. É essa. Vai no top. Beba, senhor. Vamos lá. Meu Deus. Beto que cara olha salalho. Oh! Boa! Vamo, 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 vamo. Vai, libera aí, libera aí Deixa ele levar lá Deixa ele levar lá É, então Tá puxando Leva tudo pra lá Quando ele quer, ele vem dando É, gente, bagulho Bagulho A doença é isso Chama o sete, chama o sete Chega aí A minha câmera daqui a pouco tá vindo sozinha na casa O que é isso aí? Tá namorado? Quase tempo de mim É dois de ontem É dois de ontem De ontem mesmo, quer saber? É um trocador Deu sim A balícola Dormi duas horas Dormi duas horas Vai Vai, janta Cai aqui, cai que é falta Puta porra Aí você brincou demais Tem dois de ontem Deixa eu ver Deixa eu ver Vai pra dentro dele Pedala Bate ele Segura o jogador Passa de bola dele Boa, jogador Caralho Caralho Vamos lá Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Porra Tepas, finalizamos mais um jogo aqui da Copa Quase, hein? 3x2 Jogou muito, três gols. Aconteceu ali que o Ronaldo, né, que... O Ronaldo ali que deu uma incorporada ali na hora, ficou meio abalado com a Milena. Não consegui jogar muito. Cara, é muito engraçado. Antes do jogo, galera, o Thiago Ventura falou, não, o negócio é o seguinte, nós só vai zoar, é entretenimento, é entretenimento. Mano, combinamos vários bagulho pra ficar zoando, brigando entre si. Começou o jogo, os caras se transformou, mano. Não deixava entrar, só deixaram entrar porque... Mano, tive uma feta cabreira, machuconta. Ô, o Joselito, mano. Falou assim, vamos só brincar, só brincar. Só brincar, os caras arregaçando, parça. Não adianta, os caras levam a sério mesmo o bagulho. Mas é isso, agora vamos partir pra Jundiaí que tá tendo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.